Último caso de febre amarela registrado no Tocantins foi no ano de 2000. O estado faz parte da área com recomendação de vacinação. Em Minas Gerais e São Paulo ocorreu um surto da doença. Na cidade de Araguaína, neste mês de janeiro, um homem morreu no Hospital Regional de Araguaína com suspeita da doença. A febre amarela está tendo a vacinação normal, preventiva, mas a gente tem um alerta a fazer a toda a população. Então, já faleci uma pessoa aqui em Araguaína, no Hospital Regional, com suspeita de febre amarela. Ela não era moradora de Araguaína, era moradora de Xambioá, mas nós temos alguns problemas. O vírus silvestre, ele é circulante, a gente já tem essa comprovação aqui no estado do Tocantins. O que acontece? O mosquito que transmite a febre amarela da forma silvestre, que tem preferência pelas matas, mosquitos sabetes, esse mosquito está sendo encontrado na zona urbana. Então, o que acontece? Se o mosquito da zona rural está na zona urbana, pica um macaco, por exemplo, chega na cidade, pica uma pessoa, ele transmitiu. A febre amarela, no centro urbano, ela é transmitida pelo Aedes, o mesmo mosquitinho que a gente vem batendo por causa da dengue, da zika, da chikungunha. E os cuidados são os mesmos. Tem que fazer a vacinação, os postinhos de saúde. Cada unidade abre os vidros, como a quantidade de vacina é pouca, esses frases estão sendo abertos duas vezes por semana. As pessoas que estiverem com o calendário, com a carteirinha atrasada, procurarem o UBS mais próximo de sua casa, marcar o dia da vacina, são abertos os frases duas vezes por semana. Cada UBS tem seus dias. Crianças são vacinadas a primeira dose com nove meses, reforço com quatro anos. Não precisa vacinar mais, já está completo, segundo as novas normas do Ministério da Saúde. Pessoas adultas que não lembram quando vacinou, quando tomou, procurar a UBS, tomar a vacina. E o cuidado maior que a gente tem que ter. O que é a nossa maior preocupação? A febre amarela dentro da cidade, ela é transmitida pelo Aedes. Os sintomas iniciais da doença incluem febre, calafrios, dores no corpo em geral, náuseas e vômitos, fadiga e fraqueza. Por isso, a recomendação ao identificar os sintomas, é procurar uma unidade de saúde. E para evitar a doença, limpar seus quintais, retirando qualquer objeto que possa vir acumular a água. É aquela velha luta que nós temos o tempo todo. Quantas crianças, quantas pessoas vão ter que adoecer, quantas crianças vão ter que nascer com microcefalia, para que as pessoas cuidem do próprio quintal. Cuidando do seu quintal duas vezes por semana, tira cinco minutos, limpa bebedouro de animais, tira qualquer recipiente que possa acumular água. Que é a única forma de a gente prevenir, realmente, de fato, sobre essas doenças. Quantas crianças têm que nascer com microcefalia, para que as pessoas aprendam a limpar o próprio quintal, pela saúde da própria família, dos vizinhos, quem mora ao redor. Então, vamos chamar todo mundo, vamos ter o hábito de duas vezes por semana, limpar o próprio quintal, que mais de 70% de todo criador, são dentro das residências.